São Paulo, na década de 20, 30, ela foi considerada a Veneza brasileira. Então esse lugar da água, dos rios, começou a me encantar e eu comecei a me interessar demais por esse assunto e eu tinha todo o material, matéria-prima na minha casa. A gente era uns meninos diferentes, sabe como é que é? A gente era, quer que não, a gente era conhecido. O negócio deles era esse, queriam só ser aqua louco. Os aqua loucos, ele, além de ser um resgate, que eu gosto de dizer, de um patrimônio da nossa cidade, ele conta a história da minha família, especificamente do meu pai, que foi um dos grandes aqua loucos que existiram. Então é uma história que me perturba desde a infância. Meu pai sempre vinha com esse discurso de ele ter sido aqua louco e eu não. Acho que isso, de alguma forma, me trouxe alguma espécie de trauma que eu precisava resolver. E quando eu fui me deparando com essa história, eu descobri uma história muito bonita, assim, que começa lá no Rio Tietê, com eles aprendendo a nadar no rio, ou seja, é um pouco a história da transformação da cidade, mascarada pelo ponto de vista de palhaços aquáticos, assim. Uma cena do filme lá que o Felipe encontrou, que é maravilhosa, assim, que eu não tinha pensado nisso e foi o olhar dele, eu digo que ele que me colocou da maneira que eu queria ter me colocado no filme, assim, acho que é o olhar do diretor de fotografia, assim. Eu costumo sempre encontrar na vida, seja em filmes ou fotos ou qualquer tipo de imagem, algumas referências, né? Eu apresentei algumas referências tanto para o Daniel quanto para o Vitor e, através delas e das referências do Vitor, a gente foi montando um diálogo. A ideia inicial não era muito estilizar demais, a gente não queria estilizar demais a imagem, né? Porque também a gente já tem uma imagem muito, o documentário, ao longo do documentário, a gente tem muitas interferências de imagem de arquivo, que já entra imagens de negativo, 8 milímetros, 16, entra uma TIC, entra VHS. Então, já tem tanta imagem muito característica dos tempos que essa imagem captada por nós, ela deveria entrar de forma mais suave, né? A gente recebeu um material bem heterogêneo, assim, né? Tinham duas câmeras, uma C300 e uma 5D. Bastante imagem de arquivo, material 16 milímetros. Então, a gente começou a trabalhar com o intuito de dar uma unidade para o filme, com um contraste bem suave, que era a intenção dos diretores, mas dando algum momento lúdico em alguns trechos, quando eles entram na piscina, tem uns momentos submersos, que aí a gente pôde brincar mais, dar uma cara mais colorida, uma imagem mais robusta. E é isso, a gente tentou deixar uma textura no preto, sempre trabalhando a imagem para deixar ela suave e um contraste mais leve, assim como o filme é, mais poético. Eu queria muito uma câmera de autonomia, autonomia de cartão, autonomia de bateria, câmeras leves, principalmente para a parte de depoimentos, seguir os personagens, e com uma boa recepção de time code, de sync box, eu queria ficar livre para acompanhar esses personagens, né? E essas câmeras de entrada, de cinema de entrada, me davam essa possibilidade, até porque a minha equipe de câmera era reduzida. Então, por mais que eu tivesse à disposição uma câmera de cinema completa, uma Alexa ou uma RED, para essa parte de depoimentos, isso iria nos afogar no workflow do set, em velocidade, em ritmo. Então, eu optei em trabalhar com essas câmeras. Hoje, falando, a C300 Mark I já é uma câmera que está obsoleta. Na época, quando rodamos o documentário, foi em 2015, 2015, se não me engano, a C300 Mark II tinha acabado de sair. Mas um diferencial que eu gostei muito na época foi de ter encontrado na locadora, na JKL, duas C300 com bocal PL. Então, isso, para mim, já supriu qualquer necessidade de ter uma câmera atualizada, 4K. A gente não tinha tanta necessidade para o depoimento de resolução. E era uma câmera que eu já dominava, já conhecia de outros projetos mais guerrilhas, né? Então, consegui espremer bem ela e ela, aliada a duas lentes ultra prime, que os depoimentos eu utilizei duas lentes apenas. Eu utilizei uma 40, e a 40 eu fazia o plano aberto, um pouco mais distante, e uma 65. E uma 65 que eu aproximava do rosto do personagem. Então, essas C300, mais, essas duas ultra prime, que para mim eram suficientes para os depoimentos, fizeram todas as duas semanas comigo, né? E eu tive algumas diárias especiais ao longo dos depoimentos, que eram diárias onde eu tinha Steadcam, ou uma câmera subaquática, ou um high speed um pouco mais alto. E para isso, eu utilizei a Epic, né? Então, a gente conseguiu dividir as diárias de forma que a gente tinha equipe suficiente para dar conta, né? E ter esse ganho a mais de pós-produção, de imagem, ter possibilidade de reenquadro, se necessário, ter um color grade um pouco mais... com mais range, né? O cachê mais importante era o open bar. E agradava muito. A diária aquática foi a última diária do projeto. Então, ela... ela coroou o projeto. Foi o momento onde todos os personagens se encontraram. Alguns já tinham se visto, mas na maior parte, não. na maior parte foi naquele momento, na piscina, na filmagem subaquática e superfície, que aqueles personagens estavam se encontrando. E no meio da diária começa a chover. Então, imagina. Mas foi algo... foi bonito, foi poético, foi... Entram muito no filme essas imagens de piscina com água, com a água da chuva caindo, essas gotas. Traz um saudosismo, uma melancolia, uma... uma... uma sensação de o que vem depois. Sabe? Começa a chover, todo mundo sai da piscina. E agora? Que horas a gente vai poder voltar para a piscina? O que quer dizer aqua louco? Você vai ver agora. Música Música Amém.